Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou revelar o meu segredo para vocês. Vou falar como foi que eu perdi 5 quilos em um mês. Gente, eu estou tão maravilhada, mas a minha meta são 8 quilos, 8. Mas eu já estou perdendo, estou quase chegando lá gente. Com essas três combinações que vocês vão amar, o sabor é delicioso. O melhor é que não amarga. Gente, vou ensinar tudo para vocês. Ensinar não, vou compartilhar essa minha experiência. Com certeza vocês vão amar. Vem comigo povo! Bem gente, vou compartilhar com vocês, como eu prometi, o chá que eu estou tomando, que eu já perdi 5 quilos. Gente, isso é maravilhoso! E eu estou me sentindo bem melhor, sem esgotamento físico, porque eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho das 8 às 7 da noite, e às vezes eu vou até 11 da noite, dependendo dos clientes que eu tenho marcado. Então esse chá também, gente, ele é bom para muitas coisas do nosso organismo. Aí eu vou passar para vocês, vocês vão perder. Em uma semana eu perdi 1 quilo. Aí eu não desisti, gente. É um chá super gostoso. São três combinações de ervas. Para isso a gente vai precisar de hibisco. Ó, hibisco. Gente, o hibisco é barato. Está de R$ 24,90. Ó, na erva doce, doce erva, aqui em Marseille. Em qualquer casa de erva vocês procuram. É preço diferenciado. Aí então eu comprei 200 gramas. 220 gramas. Aí deu R$ 5,03. Se você gostar, não se fala. Aí também eu comprei o cavalinho, que é muito bom. Eu vou falar dos benefícios de cada um para vocês. Gente, o cavalinho está de R$ 75,00 o quilo. Mas só, gente, que a cavalinha, ela é muito leve. A erva é muito leve. Então dá para você comprar R$ 5,00 e fazer, ó, um monte de chá. Olha só a quantidade que eu comprei. R$ 5,00. Aí R$ 5,00 deu 66 gramas. Olha a quantidade. Só que, gente, já usei duas vezes aqui para fazer chá, viu? Aí já dá muito mais. Agora a caqueja. Agora a caqueja. A caqueja é a mais barata, cuja R$ 18,90. Sabe o quanto eu comprei? R$ 55,00. Olha só que baratinha. R$ 1,02 a caqueja. Que é bem leve, viu? Agora a gente vai preparar o nosso chá. Gente, esse chá emagrece. A primeira vez, no primeiro dia que você tomar esse chá, você se sente e se vê toda desinchada. Porque ele é contra a retenção de líquido. Gente, vocês ficam todas sequinhas. Gente, eu vou colocar o meu antes e o meu depois. Um litro de água nessa panela aqui. Para a gente fazer o chá. Eu vou colocar aqui, para vocês verem como é, como que é. Vou colocar agora o hibisco. Eu pego uma. Uma. Duas. Duas colheres de sopa de hibisco. Agora eu vou montar com a queija. Ó. Caqueja. Uma colher de sopa de caqueja. Uma colher de sopa de cabalinha. Mas eu vou botar mais outra, gente. Total. Duas colheres de sopa de cabalinha. Uma colher de sopa de caqueja. E duas colheres de sopa de hibisco. Agora a gente vai colocar o nosso chá no fogo. E deixar ferver durante oito minutos. A cavalinha, gente. Ela combate a fracidez da pele. A oleosidade da pele. Ela também é muito bom para a diabetes. Ela combate a espinha. Ela combate o colesterol alto. Ela tem queima de gordura localizada. Principalmente no abdome. Deixa o cabelo e as unhas mais fortes. Ela é antioxidante. Ela é anti-inflamatória. Gente, essa ervinha é maravilhosa. Ela também é muito bom para tosse e bronquite. E muito mais benefício, gente. Porque eu não vou falar todos. Agora o hibisco. Eu vou falar só alguns benefícios do hibisco. O hibisco, ele diminui a pressão arterial. Gente, ele ajuda na perca do peso. Gente, agora ele funciona demais, gente. É demais. Eu perdi cinco quilos. Você também vai conseguir. É rapidinho que você consegue perder quilos. Gente, ele é anti-estresse, o hibisco. Ele melhora a saúde do fígado. Ele evita a retenção de líquido. Gente, você se sente bem sequinha com o hibisco. Depois que você toma esse chá. Ave Maria. É bom demais. Ele também é bom para diabetes. Gente, esse chá é maravilhoso. Essa combinação que eu estou falando para vocês. Ele deixa o cabelo mais brilhoso, mais hidratado. Agora, gente, esse chá você tem que tomar em dias alterados. Você não pode só tomar todos os dias. Um dia sim, um dia não. Durante um mês. Até você chegar onde você quer chegar. Eu já perdi cinco quilos. Mas, eu quero tomar muito mais. Eu quero perder mais três quilos. Eu tenho que perder oito quilos. Então, faltam três quilos para eu perder. Eu tomo em dias alterados. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu tomo várias vezes num dia. Eu coloco em uma garrafa de café. E tomo ele quentinho. Duas, três vezes. Eu tomo como água, gente. Eu uso e abuso desse chazinho. Também, quem gosta, pode tomar ele gelado. Só que eu não gosto de chá gelado. Eu gosto de chá morninho, quente. E é importante, gente, não colocar açúcar. Você pode colocar um pouco de mel. Quem não gosta de tomar sem açúcar. Eu mesmo gosto de chá de qualquer jeito. Eu tomo sem açúcar. Gente, ele não amarga. Quem dizer que esse chá amarga está mentindo. Esse chá é um chá muito saboroso. Muito gostoso. Ele não amarga. Ele fica meio azedinho. Vamos deixar durante oito minutos aqui. Aí depois a gente tampa e deixa descansar. Descansar um pouco e coloca na garrafa. Agora a gente vai tampar. Desliguei o fogo. Tampar e descansar. Vou deixar descansar só cinco minutos. Porque eu vou colocar na garrafa que eu quero ele quentinho. Bem, gente, o nosso chá já está pronto. Pronto para tomar. Já deu um litro. Já enchi a minha garrafinha para tomar o dia todo. E esse chá é uma delícia, gente. Ele também combate vários males para a saúde. Como eu informei. Alguns, porque são muitos. Mas, gente, vocês não sabem para onde vai a gordurinha localizada. Gente, eu estou perdendo tanta gordura abdominal. Vocês vão ver nas minhas fotos. Gente, eu estou maravilhada. A natureza nos proporciona maravilha. Basta a gente conferir, gente. A mãe natureza é muito amorosa conosco. Ai, gente, eu estou maravilhada. Agora vou tomar o meu chazinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa um like, gente. Deixa um comentário. Ajuda o meu canal a crescer. Muitas coisas boas vão ir por aí. Gente, beijo. Ai, gente. Desculpa, esqueci. Esse chá tem que ser alternado. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E outra coisa. Antes de tomar, não pode estar grávida. Não pode ter problemas rinais. Viu? Mas fica a dica. Gente, emagrece mesmo, gente. E assim ficou pronto.